Oração a Oxalá Salve Oxalá, Força Divina do Amor, Exemplo vivo de abnegação e carinho, Senhor, nós os gogamos, ó bondoso Mestre, a Vossa proteção para que possamos sentir em nossos corações cada vez mais viva a chama do nosso amor por Deus e por todas as Suas criaturas. Derramai Vossa bênção sobre todos nós e especialmente por sobre aqueles que se encontram recolhidos às casas de saúde, manicômios e penitenciárias. Por sobre todos os que nascem neste momento e ainda muito especialmente pelos que desencarnaram e se dirigem, já em espírito, ao mundo invisível para o ajuste de contas. Proteção, ó Pai Oxalá, Força e proteção para todos os que palmilham o caminho do bem e misericórdia para os que vivem no mal e para o mal esquecidos de si próprios. Assim seja.